Olá, meus amigos, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta trazendo informações, novidades importantíssimas para você, tá? São informações sobre você que vai fazer o Enem, muita gente estava aguardando a informação, porque estava os senadores, deputados, o próprio ministro da educação comentando, porque estamos passando por uma situação delicada, uma situação difícil, mas os estudantes principalmente iam enfrentar uma situação bem delicada. Pensando nisso, a informação que eu trago para você nesse momento é a seguinte, que o Inep anuncia o adiamento do Enem, a prova será em dezembro ou em janeiro, tá? Depois do exame, depois de tanta gente pedindo que mudasse essa data desse exame, então, depois do Senado aprovar esse projeto de lei que adia o Exame Nacional do Ensino Médio do Enem, com previsão de ser votado, inclusive, quarta-feira, hoje, dia 20, na Câmara dos Deputados, o Inep, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, anunciou o adiamento da prova. É isso mesmo, provavelmente, assim, adiantando uma decisão que já seria tomada na Câmara. Olha só, na última sexta-feira, dia 15 de maio, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, disse que era muito cedo para discutir a possibilidade de adiar o Enem, tá? Por sinal, tanto ele quanto o ministro da Educação tiveram que voltar atrás. Então, pessoal, a informação que eu trago para você nesse momento é essa, tá? O Inep anuncia o adiamento do Enem e agora a prova será no final do ano ou em janeiro. A previsão, portanto, é dezembro de 2020 ou janeiro de 2021, portanto, de 30 a 60 dias esse período será adiado. Vamos torcer que passe logo essa situação delicada, difícil, que realmente está muito, mas muito delicada essa situação que nós, brasileiros, todos os seres humanos do mundo inteiro, todos estão enfrentando, tá? Olha, se você gostou da informação, já sabe, né? Dá aquele joinha, tá certo? Clica aqui embaixo, dá aquele joinha, agradeço muito, compartilha com seus amigos, lembrar que você tem aqui no lado esquerdo para você se inscrever, tá? Tem o nome aqui, inscrever-se em vermelho, se inscreva no canal para você receber as informações logo de primeira, tá bom? Muito bem, pessoal, um grande abraço, estou lá no blog Instagram, tá? É o blog Alex Silva no Instagram, estou trazendo muitas novidades, se você quiser também ser meu amigo lá no blog, vai lá no Instagram, blog Alex Silva, Alex com X, blog Alex Silva. Pessoal, sucesso, grande abraço, que Deus nos abençoe sempre. Valeu, pessoal, bye bye, tchau, tchau.